Saia que fará, mas não demará O que eu tô te esperando, preciso te ver Tentei dar um tempo, mas por um momento Eu quis parar o tempo só pra te dizer Que ainda lembro de nós, que estamos tão a sós Com a cabeça no travesseiro, eu lembro da tua voz Nossas mentes deram nós, quero ver o nosso após Hoje nossa conversa será embaixo dos lençóis Que ainda lembro de nós, que estamos tão a sós Com a cabeça no travesseiro, eu lembro da tua voz Nossas mentes deram nós, quero ver o nosso após Hoje nossa conversa será embaixo dos lençóis Se arruma, põe o salto e a sua melhor roupa Não passo batom, hoje eu vou beijar a sua boca Dá um olho no linho, vem cá pra ver a lua Quero te ver no ar Quero te ver no ar, hoje a noite é sua Bem, como eu pensei em mais O que te satisfaz, boas lembranças traz Não seria demais, nós dois em um alcais Viver sozinho em paz Temos momentos nossos, sem pensar nos demais Chuva, demore a passar Leva as lembranças que não queremos lembrar Mas que pensamentos são momentos a lidar Imagina nós em um altar pra se casar E a chuva, demore a passar Leva as lembranças que não queremos lembrar Mas que pensamentos são momentos a lidar Imagina nós em um altar Sai aqui fora, mas não demora O que eu tô te esperando, preciso te ver Tentei dar um tempo, mas por um momento Eu quis parar o tempo, pra te dizer Chuva 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 Chuva